Essa menina, ela sabia muito bem que o namorado estava sacando 4 mil reais. Olha que moça bonita, Percy. Dá só uma olhada na moça. Olha aí. Beleza, hein? Loirona, hein? Gostou? Gostei dela. Quer conhecer? Cabelo, os olhos, olha, bonita. Parece até dançarina, né? É, anatomia perfeita. É, mas não vale absolutamente nada. Ah, é? Vem pra mim, por favor. Essa mulher que o senhor e que a senhora estão vendo agora, ela não vale absolutamente nada. Ela está presa porque planejou o assalto com o namorado. Quando ela descobriu que o namorado tinha sacado 4 mil reais, ela se juntou com os amigos para cometer o crime. E no dia seguinte, depois que deu certo tirar o dinheiro do namorado, foi para a praia comemorar, ver se vale alguma coisa. Põe no ar para o Brasil. Bonita e simpática, mas por trás da boa aparência, essa jovem de 21 anos, segundo a polícia, esconde uma mente criminosa. Uma menina nova, com uma aparência muito boa. E eu acho que isso facilitou, porque despertou o interesse da vítima, né? Porque ela tem realmente uma aparência boa e uma conversa boa. Ela é até bem educada, mas por questão talvez aí de ambição, né? Acabou combinando com os demais suspeitos. Já no primeiro roubo que planejou, Flávia Carolina e Silva Carvalho foi presa. De acordo com as investigações, ela forjou um assalto para ficar com o dinheiro do rapaz com quem estava se relacionando. O local escolhido para o crime foi a Praia de Boa Viagem, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio. Flávia sabia que naquele dia o jovem tinha sacado quase 4 mil reais. Esse dinheiro seria usado para comprar uma moto. Foi então que Flávia arquitetou um plano. Convidou a vítima para fazer um passeio e, enquanto isso, entrou em contato com dois comparsas, enviando a localização de onde eles estavam. Pouco tempo depois, os criminosos apareceram e anunciaram o assalto. A vítima, que prefere não se identificar, disse que mesmo nervoso começou a desconfiar da reação da jovem. Eu fui juntando os pedaços. O tapa, ela queria ir para a rua escura. Depois, quando a gente foi descendo para a cara ali, ela queria voltar, porque ela foi por ali, era mais rápido, ela ia a pé. Aí, quando a gente, o coração dela estava normal e ela não parecia muito nervosa, apesar de reclamar da situação. Em pouco tempo, o rapaz pesquisou nas redes sociais e descobriu que, um dia depois do roubo, a jovem comemorou o crime com os amigos na praia de Itacoatiara. Na postagem, um amigo ainda debocha. Nossa vida é um jogo, tem que saber jogar. Muita fé. Quando a vítima olhou as fotos, ela reconheceu de pronto um dos suspeitos. Logo na parte de trás, assim, suspeitou do envolvimento de um menor, que também foi conduzido para a delegacia. O menor depois foi esclarecido que não participou, ele apenas participou da festa posterior ao crime. E a gente acabou identificando o segundo suspeito também, que a vítima também reconheceu. Flávia Caroline e um dos supostos comparsas, Mauro Santos Cândido da Silveira Júnior, foram presos cerca de um mês depois do assalto. Na delegacia, eles confessaram o crime. A polícia segue em busca do terceiro suspeito. A jovem, que usou a beleza como arma, já está no complexo penitenciário de Gericinó. O dinheiro do roubo não foi recuperado. A vítima comemorou a prisão dos suspeitos e faz um alerta. Quando ela foi presa e o assaltante que ela tinha chamado para assaltar foi preso também, é um sentimento, assim, de dever cívico, sabe? De você tirar da rua as pessoas que estariam continuando assaltando, deixando as pessoas amedrontadas e sei lá mais o que podia ter acontecido. E aí são dois detalhes. Primeiro, essa lei fajuta e segundo, mau caráter. Menina, mau caráter. Traição dupla. Quer dizer, é o namorado dela, ela combina com os outros, sabe-se lá qual era o relacionamento dela com esses outros aí. Para assaltar o próprio namorado. Gostar de dinheiro para assaltar o próprio namorado. Ainda vai fazer festa para comemorar. Que coisa. Fim. Obrigado.